Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included e saiu o update, é claro, a Clay não ia perder a chance de detonar mais uma série nossa, um update que muda completamente a mecânica do jogo e deixa a nossa série atual completamente obsoleta. Mas beleza, foi um bom update, esse aqui eu considero um bom update, foi legal, foi bacana, então vamos dar uma olhadinha aqui, é só uma breve assim por cima, eu não vou me alongar muito não, mas eu vou, pretendo passar para vocês pelo menos as novas mecânicas, o que está acontecendo no jogo, não vou só falar, colocou isso, colocou aquilo e tchau, vocês sabem que eu não gosto disso. Então vamos lá, para começar a gente tem as novas estruturas de construção dentro da cabine do foguete, então eu vou entrar nessa cabine aqui, no interior, e agora nós temos a entrada, a saída de gás, que ela funciona como uma bomba, então ela é uma saída de gás, nós temos a entrada de gás, e também temos a mesma função para o adaptador de líquido e para o adaptador de sólidos, porém, tem um detalhe interessante, as bombas, as entradas, elas necessitam de 60 watts para funcionar, agora nós temos também a tomada, a tomadinha dentro do foguete, está ali, marcada ali, e isso causa o combo do lado de fora, que é com o novo módulo, que é a bateria, é um dos novos módulos aí que entraram, juntamente com o módulo de cartógrafo, agora você consegue fazer a exploração dentro do foguete, sem precisar de fazer aquela bugada maluca lá, que era colocar um telescópio dentro do foguete, mas beleza, são águas passadas, isso aí já não precisa mais ser feito. Essa bateria, ela tem uma carga de 100 joules, e só para deixar claro a respeito dessas entradas e saídas aqui, elas só funcionam com o tanque colado no foguete, por exemplo aqui, eu tenho o tanque aqui, o botijão de gás, tem o botijão de gás, e aqui eu tenho uma entrada de gás aqui, tem uma porta de gás de foguete aqui, ou seja, essa porta de gás de foguete pega o gás, leva até o tanque, e só dentro do tanque que vai estar disponível aqui, então se eu vier aqui e desmontar essa saída aqui, e for lá dentro da cápsula, e remover o gás que está aqui, ou então eu inverter isso aqui, vou inverter, vou colocar acima, vou inverter aqui para começar a consumir o gás que está dentro do tanque, vocês vão notar um detalhe aqui, é esse aqui, está vendo? Ele está consumindo o gás daqui, e o restante do gás que tinha aqui dentro, ele está consumindo agora, deixa eu acelerar o jogo, acelerei, aí, zerou, então agora ele começou a consumir o gás que está aqui dentro desse tanque aqui, porém, eu tenho aqui uma entrada de líquido, está vendo? Ligado aqui, está tudo certinho, e eu tenho uma saída de líquido lá do lado de dentro do foguete, prestem muita atenção nisso, não está saindo líquido aqui, não vai sair líquido aqui porque ele precisa do tanque para armazenar isso, então essas saídas, elas não funcionam diretamente conectadas às portas de sólido, gás e líquido, tanto é que eu vou mostrar aqui para vocês, fazer uma troca aqui de módulo, vou colocar o módulo de líquido aqui, tanque de carga líquida, construir, troquei aqui o tanque de carga líquida, começou a entrar o líquido aqui, ele vai entrar aqui, e na sequência ele já vai começar a pingar lá dentro, porque eu coloquei, olha lá, está vendo? Ou seja, fiquem atentos, só funciona dessa forma, isso para líquidos, gases e sólido, líquido, gasoso e sólido, então tome muito cuidado, você não pode transferir o material direto dos adaptadores lá do lado de fora, o que eu acho um erro, não deveria assim, deveria ser possível você trazer o material direto sem precisar estar o módulo acoplado no foguete. Vamos lá, módulo de bateria e o módulo de cartógrafo, o módulo de bateria, ele é uma bateria gigante, como vocês podem ver, que armazena 100 mil joules, ela armazena a bateria, então ela armazena 100 quilojoules de energia, você pode conectar ela na sua rede elétrica normalmente, para ela carregar, porém agora vocês notaram aqui, que tem um verdinho aqui, agora os motores eles produzem eletricidade, então cada motor produz uma quantidade de eletricidade, com exceção do motor a dióxido de carbono, o motor a dióxido de carbono perdeu essa funcionalidade, perdeu não, não ganhou essa funcionalidade de gerar eletricidade, porém o motor a açúcar gera 60 watts, o motor pequeno a petróleo 240 watts, o motor grande a petróleo 480 watts, o motor a vapor 600 watts, e o nosso novo motor a hidrogênio, que não é novo, ou seja, eles estão reciclando aí conteúdo do Vanilla, estão reciclando o conteúdo do Vanilla, agora nós temos aí o combustível a hidrogênio de volta, já já eu vou comentar, só que o motor a hidrogênio voltou juntamente com o tanque de oxidante líquido, então o tanque grande de combustível aí eu carrego ele de hidrogênio, nesse caso aqui, e o tanque de oxidante líquido eu coloco o oxigênio líquido, são necessários dois tanques de oxidante, ou seja, você vai gastar dois módulos, não faz sentido nenhum para mim, não faz sentido nenhum, mas você vai ter que gastar dois módulos para fazer um, para fazer um tanque, ou seja, em vez de colocar dois tanques de 900 kg, não, colocar um de 900 kg grande, ou seja, se você quiser levar um só, você vai ter que colocar 450 kg aqui, se você quiser levar ele cheio, você vai ter que colocar dois módulos, então para mim não fez muito sentido isso, e o módulo de cartógrafo, como é que ele vai funcionar? Eu não vou lançar o foguete, porque é um pouco demorado fazer as pesquisas e tudo mais, só que funciona basicamente assim, você vai lançar o seu foguete, deixa eu só... Você vai lançar o seu foguete, é que eu já descobri aqui o mapa em volta, porque eu estou no debug, então todos os asteroides já estão descobertos, inclusive os dois novos, que vocês já puderam notar aí, mas espera aí que eu já falo deles. Conforme você vai escaneando com o foguete, vai ter lugares que ele vai aparecer uma interrogação, não sei se vai aparecer, porque eu já pesquisei tudo, mas vão haver lugares que vai aparecer a interrogação, acho que não vai aparecer mais, porque eu já pesquisei tudo. Essa interrogação, ela dá uma ideia do que pode ser que tenha em volta, então se você explorou, se você veio e explorou aqui, esse local aqui, ele vai mostrar para você que talvez pode ter alguma coisa onde está a interrogação, então te dá uma ideia de onde você pode ir. Ficou bem bacana isso daí, o módulo do cartógrafo funciona dentro do foguete, então ele não gasta energia, pode ficar tranquilo, ele só vai fazer o serviço dele, vai tirar aquele módulo que a gente colocava dentro lá para pesquisar com o telescópio dentro do foguete. Foi meio que um tapa-buraco que a Clay deixou acontecer, para que o pessoal não ficasse reclamando muito, mas ok, agora já está aí, está liberado aí o módulo do cartógrafo. E agora vamos dar uma olhadinha nos novos planetas, são dois, o asteroide de gás natural, que aqui nesse aqui é o gazinho, deixa eu liberar aqui a tela, e temos de volta o nosso boi gasoso, o boi gasoso entrou no jogo de volta antes da topeira, o boi gasoso está aí, deixa eu ver como está aqui a situação dele, feliz, selvagem, não alcançável, porém o boi gasoso não reproduz, o boi gasoso tem essa característica de não reprodução, ou seja, esses boi gasosos que tem aqui, depois de 75 ciclos, morreu, acabou, não sei como é que a Clay vai resolver esse problema, talvez coloque ele para se reproduzir depois, não sei, ou talvez já inseriram, é um asteroide na média geladíssimo, na média geladíssimo, o boi gasoso, para quem não lembra, ele consome a grama gasosa e libera o gás natural, e a grama gasosa, por sua vez, consome cloro, e precisa de acima de 20 mil lux de iluminação, para quem não lembra, só para relembrar. Então, esse aqui é o asteroide dos boi gasoso, e o asteroide da água, olha aí que beleza, temos um asteroide agora, que é um aquífero, gigantesco, tem muita água nisso aqui, meu Deus do céu, onde é que a Clay está com a cabeça? Mas tem água demais nisso aqui, fora isso tem geyser de água, e geyser de água poluída, então tem muita coisa aqui para pegar, pode ver que diminuiu a água aqui, tinha mais água até aqui em cima, porque está quebrando aqui, a pressão está quebrando essa parte aqui de baixo, e juntamente com o asteroide de água, já apresentei os dois asteroides, já vamos apresentar já um dos novos elementos, que é o grafite, olha aí o grafite, então se você quiser o grafite, não tem jeito, você vai ter que ir até o asteroide de água, ah, Marcelo, mas e aí, grafite é um elemento novo, como é que faz, para que serve? Se você olhar aqui, ele tem um ponto de fusão de 276 graus, e ele vira carbono refinado, quando ele chega nessa temperatura, ele tem um calor específico de 0,7, um calor específico ok, e uma condutividade térmica de 8, ele tem uma condutividade térmica até que alta, mas por que será que ele tem essa condutividade alta? Porque esse elemento, o grafite, ele vai ser utilizado aqui, esse elemento grafite, ele vai ser utilizado na forja molecular, para produzir, adivinha o que? O nosso bom e velho fullereno voltou, vamos poder voltar a produzir aí o nosso super resfriador, você precisa de 90 kg de grafite, 5 kg de enxofre, e 5 kg de alumínio, para produzir 100 kg de fullereno, ó Marcelo, mas só tem grafite lá? Só tem grafite lá, tá? Então aquele grafite, pelo menos por enquanto, é todo o grafite que você tem disponível, tá lá, é muito, é muito, é muito mesmo, porque para fazer o super resfriador, você precisa de 1 kg de fullereno, para cada 100 kg de super resfriador, então a quantidade que tem lá, é muito, tá? Não se preocupem que tem bastante. Eles criaram aqui um loopzinho meio estranho aqui, do grafite aqui, que não faz sentido nenhum para mim, pelo menos por enquanto, tá? Talvez depois, sei lá, tá? Que é de grafeno, de fullereno para grafite, só que é um loop meio inútil, tá? Porque você usa 100 kg de fullereno, para produzir 90 kg de grafite, e 10 kg de areia, só que nesse loop aqui, na verdade, você transformou o 5 kg de enxofre, e os 5 kg de alumínio, em areia, tá? Porque você usa 90 kg de fullereno, para produzir 90 kg de grafite, para produzir o fullereno. Então é um loop que, meu, não faz sentido algum, tá? Não faz sentido algum, mas tá aí, pelo menos por enquanto, tá aí. O fullereno também, ele é utilizado na receita do, é, do super resfriador, desculpa, é o fullereno, ele é utilizado na receita do super, super resfriador, beleza? O isolante não, o isolante vai em isoresina, que é o que a gente vai entrar agora. Bom, e para continuar, né, nós temos um novo POI, um novo ponto de interesse, juntamente com mais um novo elemento, tá? Vou soltar aqui, ó, agora nós temos a, o experimento 52B, que é uma árvore que produz resina, tá? Ela produz resina, então o novo elemento é a resina, tá? Eu coloquei copiado e colado aqui, né, das pastas aqui do jogo aqui, se você olhar aqui, ele tá aqui, ó, dentro da, da expansão 1, tá lá no final, lá ele tá aqui, que é a Cep3, né, árvore de resina, né? O que que você precisa fazer pra poder interagir com isso aqui? Eu confesso pra vocês que eu demorei um bom tempo pra entender como é que isso aqui funcionava, tá? Porque no jogo, aparentemente, não tem nenhuma dica de como fazer, então eu fui testando, 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 até que de sem querer eu vi como funcionava, tá? Aonde você vai encontrar essa árvore? Essa árvore, você vai encontrar ela no asteroide de limo, tá? Você vai encontrar no asteroide de limo, normalmente lá pro meio, eu já construí aqui uma microbase aqui, né, só pra eu poder interagir com ela, e ela vai, você vai encontrar ela dessa, daquela maneira lá, só que, né, tudo com água poluída aqui embaixo, tudo fechado em volta, né? Como que essa árvore funciona? Essa árvore aqui, ela tem a seguinte característica, qualquer criatura que passar aqui na frente dela, ela vai atacar, deixa eu tirar aqui o debug, ó, eu chamei aqui os duplicantes pra vir pra cá, vamos acelerar esse jogo aqui que tá muito lento, aí, ó lá, atacou, vocês viram? Vou chamar de novo aqui, ó lá, pimba, pimba, vai, toma, e ela vai ficar ali, ó lá, você viu, tem uma nova animação também agora que o duplicante sai correndo assustado, ó lá, é uma animação dessa árvore, ela vai pro mais longe que ela puder, Quando ela apanha, mas parece que não funciona com todos os duplicantes. Se você clicar na árvore, você vai ver que ela tem uma temperatura corporal que ela resiste, né? De menos 100 até 100, tá? Então, dentro desse range aí de 200 graus, né? De menos 100 até 100 graus, é... essa árvore vai produzir a resina. Por que que ela tem esse range de até 100 graus e menos 100? O menos 100 é só porque tem que ter um mínimo, né? O até 100 graus é porque tem um macetinho nessa árvore aqui e ela vai começar a produzir resina quando? Quando você der alimento pra ela, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, o hambúrguer congelante aqui, vou derrubar ele aqui, ó lá, comeu. Ó, hambúrguer congelante, comeu. Hambúrguer congelante, comeu. Tá vendo que tá aumentando ali a quantidade de resina? Ela vai comendo e vai aumentando. Em que rate isso acontece? Isso acontece da seguinte maneira, dois pra um. Então, pra cada 2 mil calorias que ela engolir, ela vai produzir 1 quilo de resina. Tá? Então, metade das calorias que ela consome vira resina em quilos. Tá? Então, se você colocar 10 mil calorias, ela vai produzir 5 mil, é... ela vai produzir 5 quilos de resina. Tá? Então, eu vou habilitar aqui, é... pra isso aqui pegar qualquer comestível, né? Ele vai trazer pra cá e aí vai começar a cair o hambúrguer congelante lá e ela vai ir comendo. Olha que interessante, ó. Ela vai comendo, vai comendo. Quando chega em 50 quilos, ela começa a pingar. Tá? Ela começa a pingar a resina. Então, é automático, tá? Então, você só tem que alimentar ela. Ela não tem nenhuma entrada de líquido, de gás, de sólido. Vocês percebam que eu tô resfriando a árvore. Tá? Isso aqui é uns testes que eu tava fazendo pra ver qual que é a melhor maneira de tirar essa resina daqui. E parece que não tem necessidade de resfriar, não. Porque a resina, ela tem um ponto de fusão de 20 graus. Ó, ponto de fusão de 20 graus. Então, ela é sólida até 20 graus. Abaixo disso, ela é sólida até 20 graus. Então, de 20 pra baixo, ela é sólida. Acima disso, ela já fica líquida. Tá? Ela tem essa característica líquida aqui. Tá? Mas, Marcelo, pra que serve essa porcaria dessa resina? Ela serve pra produzir a isorresina. Tá? Como? Pelo menos, por enquanto, você precisa ferver essa resina. Então, eu vou pegar aqui no módulo aqui, vou pegar aqui resina, ó. Vou escolher aqui. Resina. Vamos lá. Tá aqui. Beleza. E vou colocar aqui, vai, 100 quilos de resina a 300 Kelvin, que é temperatura ambiente, 27 graus, se eu não me engano. Vou pintar aqui dentro, aqui, ó. Pimba. Vocês perceberam que caiu aqui? Ela já virou isorresina. Por quê? Porque a resina, ela entra em vaporização, ela entra em fusão quando ela chega... O líquido, né? Ela vaporiza, desculpa. Ela vaporiza quando ela chega em mais ou menos 125 a 127 graus. Tá marcado ali, né? Tá marcado 125, mas, na verdade, é mais ou menos 127, né? Então, mas só pra conhecimento aí é 125, tá? E ela vai vaporizar e vai se transformar em isorresina. Em que rate, Marcelo? 75% vira vapor, tá? 75% é água e 25% vai virar isorresina, tá? Ah, Marcelo, então é só jogar num lugar quente que já era? Não. Por que não? Porque aqui eu tenho 146 graus vapor, correto? Eu vou jogar a resina aqui dentro agora aqui, onde tá 226 graus e reparem que virou nafta. Por quê? Porque a isorresina, ela tem uma temperatura ali máxima de fusão de 200 graus e quando ela chega a 200 graus ela vira nafta, tá? Então, 75% vapor, 25% resina, tá? E dessa forma você vai ter isorresina e fullereno de novo no jogo, né? Agora, só cabe a gente aí desenvolver aí os sistemas pra poder utilizar isso da melhor maneira possível, né? Ela come muito, tá? É muito mesmo o que ela come. Então, não sei se eles vão depois balancear isso, não sei qual que é a ideia deles por trás, não, mas por enquanto ela tá consumindo realmente muitas calorias. A gente produz calorias, sempre a gente tem, sei lá, fica com 50, 60 milhões de calorias no late game, né? Disponível. Talvez seja esse o motivo que a Clay fez isso, né? Não sei não, vamos lá, vamos ver mais pra frente. Bom, então é isso. Como eu falei, era uma breve pincelada, né? A respeito do update, mostrei, acredito que eu tenha mostrado tudo pra vocês, tá? Mesmo que tenha sido superficial, eu mostrei tudo pra vocês e o restante a gente vai vendo conforme a gente for utilizando nas nossas bases, né? Ah, também entrou os novos tanques, né? O tanque de... Voltou, né? Os tanques grandes, né? De armazenamento. Não é que vocês tinham liberado já, mas de qualquer maneira voltou aí. Os grandes, tá? De armazenamento. Não vai fazer muita diferença no começo agora, porque... Sei lá, tá meio complicado, tá meio nebuloso ainda, mas beleza, foi um bom update. Eu gostei, voltou o Fulereno, voltou a Iso Resina, mesmo que seja meio complicado eu obter a Iso Resina e seja bem cara, né? Muito mais cara do que o Fulereno, né? Mas, beleza. Então, espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, deixa aí seu like, deixa seu comentário aí a respeito desse update, se vocês curtiram também, se vocês acham que valeu a pena, se vocês acham que não, também deixem aí, tá? A gente se vê num próximo update e provavelmente numa próxima base, né? Porque a nossa base logística foi pro buraco, né? Com isso, né? Acabou de detonar a nossa base logística porque esse update já tá valendo, tá? Pra quem tem a DLC já tá valendo. Então, a gente se vê num próximo vídeo. Valeu! Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau.